Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estão tudo bem. Pessoal, eu vim mostrar pra vocês essa pecinha aqui, que é um aparelhinho de tirar, desmanchar, costura, mas ele é ótimo pra tirar botão também, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês. Eu tenho umas camisas velhas aqui que já rasgou, quer ver pra vocês verem? Já rasgou, daí pra jogar fora eu vou tirar os botões, porque quando perde algum botão de outra peça, serve pra essa. Ó, pra vocês verem que isso aqui é bem facinho de tirar, ele é de desmanchar a costura, mas dá pra tirar botão. Você pega e enfia ele aqui na costura do botão. Deixa eu enfiar bem no lugar certo aqui, ó. Não pode pegar o tecido. Ó, pegar só a linha, ó. Assim. Viu? Já saiu. Aqui é o outro. Ó, você escolhe aqui o botão, os dois ladinhos dele aqui, você escolhe o lado que pega as duas costuras, que é dos dois buraquinhos. Você enfia bem dentro da linha da costura, por trás do botão. Só enfiar e forçar, já corta, ó. Ó. Porque aqui, bem nesse meinho aqui, tem um cortinho aqui que é de cortar a linha, daí você enfia a ponta, não corta. Mas o meinho dele é de cortar a linha. Ele é bem prático pra tirar botão. E eu vim mostrar pra vocês, porque é bem prático, ó. Precisa a gente ficar cortando a linha ali. Ó, tem algum que é mais fácil de pegar, tem algum que é mais apertado. Aí, se você é costureira e a costura ficou ruim, não ficou do teu gosto, você pega e desmancha com ele bem fácil. Só que pra desmanchar a costura, você enfia na linha assim, vai cortando a linha. E desmancha bem rapidinho a costura. Uma costura que vai demorar aí uns 15 minutos pra você desmanchar, com dois minutos você desmancha inteira. Porque tem coisa que é bastante pra desmanchar, né? E é isso, pessoal, que eu vim mostrar pra vocês. Espero que você goste. Se você gostou, deixa seu joinha e compartilha o vídeo com seus amigos. Deixa aí nos comentários se você usa esse... Esse desmanchador de costura, que eu não sei o nome dele. Quando eu fui comprar, eu pedi um aparelhinho de desmanchar a costura. Eu tinha um quando eu morava lá em Siqueira, lá. Eu levei pro meu trabalho, que eu trabalhava na fábrica de costura. E um dia ele sumiu. Eu fiquei sem, agora eu comprei... Não, agora não. Comprei já faz tempo que eu comprei esse daqui pra desmanchar a costura. Só que daí hoje eu resolvi tirar o botão da blusa, da camisa. E vi que é mais fácil tirar com ele, do que tirar igual a gente tirava antigamente na tesoura, que a gente ia ficar cortando a linha ali. Esse aqui é bem mais prático. Com um pouquinho de tempo eu tirei todos os botões. Aqui, um, dois, quatro, seis, oito, dez, doze botão. Que é o das mangas que eu tirei e daqui. Agora eu vou tirar esse aqui também, porque a camisa não presta. Mas esse aqui presta, né? Porque esse aqui não estraga. Tirar pra mim e guardar quando precisar de algum conserto, alguma coisa. Já tem pra pôr, porque esse aqui não... Ele é baratinho pra comprar, né? Mas se você já tiver, não precisa comprar, né? Aquela história. Uma economia. Aí eu tirei os dois. Esses dois aqui é de grudar um no outro aqui, de abutazinha. Eu vou tirar dos dois lados. E vou guardar. Aí eu ponho num potinho. Tem mais camisa velha aqui pra mim tirar os botões. Mas eu vou mostrar só dessa. Só porque eu queria mostrar pra vocês que esse aqui é bem mais prático pra tirar... Tirar o botão. Pra tirar zíper de calça também. Tirar... Desmanchar a barra pra fazer de novo. É muito prático isso aqui. Você só enfia na costura e força ele pra frente. Ó, enfia assim na costura. Só forçar ele já corta. Não dá trabalho nenhum. Muito mais prático que você ficar desmanchando, cortando, cortando fio por fio. Vai ser muito mais prático. E é isso, pessoal. Tem mais duas aqui pra mim tirar também. Que essa aqui também tá... A camisa é bonita. A camisa só que, ó... Já rasgou. E aí eu vou tirar os botões pra... Ó... Essa aqui no tempo do calor é bem fininho de usar. É bem gostosa. Mas isso aqui já tá descosturado. Da minha marido... Aqui também o colarinho de áudio tão velho. Nossa, mas durou isso aqui. Então é isso, pessoal. Beijo e até o próximo vídeo. Ah, se inscreve no meu canal. Deixa o seu joinha pra me ajudar. Eu vou ficar muito feliz com a tua companhia comigo, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.